Novidade na certidão de nascimento, a parceria entre a Receita Federal e os cartórios permite que o documento seja emitido já com o número do CPF. O procedimento, que não é obrigatório, ajuda a prevenir fraudes e a duplicidade de inscrições. O Rio Grande do Sul é mais um estado a oferecer o serviço. Em todo o país já foram emitidas 60 mil certidões com o registro do cadastro de pessoa física. O procedimento é gratuito e busca facilitar a vida do cidadão e garantir maior segurança. Evitará muito a fraude futura, que é possível quando a pessoa emite dois CPFs, três CPFs. Essa numeração também pode facilitar para a integração em sociais de qualquer benefício, aleitamento, inscrição nas maternidades para acompanhamento da criança no seu desenvolvimento. A Liz, que tem apenas seis dias de vida, foi uma das primeiras gaúchas a receber a certidão de nascimento já com o registro do CPF. O pai Douglas não sabia da novidade quando veio fazer o documento. Foi uma boa notícia, Douglas? Foi ótimo. É bom fazer já os dois documentos de uma vez só. É bom. Depois não precisa vir de novo para fazer outro. Você não imaginava que a Liz já teria um CPF com seis dias de vida? Não, não imaginava. Imaginava mesmo. Mas a orientação é que os pais se informem quais os cartórios estão habilitados a realizar o serviço. E é preciso estar atento a outros pré-requisitos. O pai deve estar cadastrado e regularizado junto à Receita. A mãe deve estar cadastrada e registrada junto à Receita. Eles não devem ter nenhuma limitação junto à Justiça Eleitoral também. Devem estar aptos a votar. Para começar a emitir as certidões com o CPF, os cartórios precisam assinar um termo de adesão ao convênio. A expectativa é que em pouco tempo aumente o número de estabelecimentos aptos a fazer o registro, inclusive nas maternidades de hospitais conveniados.